Quatro presos do Semiaberto fugiram da penitenciária agrícola Mário Negócio em Mossoró. O fato aconteceu ontem à tarde. Joaquim Marcelino e Vilsen Maralves no ar. Com amplo terreno destinado à agricultura, a penitenciária Mário Negócio em Mossoró tem um diferencial em relação às demais unidades do sistema prisional potiguar. É uma unidade agrícola, aonde os presidiários, que não são do regime fechado, trabalham. Mas o ambiente aberto cria condições para a saída de quem deveria aproveitar a oportunidade concedida, por exemplo, pela progressão de regime. Na tarde de ontem, quatro apenados saíram da unidade e não voltaram para as celas. Os apenados considerados foragidos da penitenciária agrícola Mário Negócio são José Marcos, José Caio, Sérgio Fernandes e Francimada Silva Pascual. A ausência deles foi percebida pela direção da penitenciária durante uma contagem de rotina realizada na tarde da terça-feira. Como a gente controla? Diariamente são feitas várias e várias chamadas. Fora a chamada do almoço, do café e da janta, são feitas chamadas extras. Então, por enquanto, daqui a pouco pode ter uma chamada antes da chamada do almoço. Pode ter chamada antes da chamada da janta. A gente toca a campainha, todos têm de comparecer aqui para responder à presença. O que não está é considerado foragido. Como já tem conhecimento, a polícia pode recapturar os fugitivos e mesmo que eles se apresentem por vontade própria, perderão o benefício da progressão de regime e, uma vez recapturados, serão encaminhados para o cumprimento do restante das suas penas no regime fechado. A questão dele voltar por conta própria só vai se vir como atenuante quando ele for para a audiência com o juiz. Mas, de imediato, ele já regride para o regime anterior. Regime fechado. Como ele é sempre aberto, ele regride para o regime fechado. O cara tem por obrigação zelar pelo prédio onde ele mora, limpar mato, a gente volta para trabalhar mesmo aqui. O que acontece é que muitos desses cidadãos não têm o hábito de trabalhar. Então, quando se vê na obrigação de trabalhar aqui, preferem fugir. Coisa que nós não temos como impedir. Porque aqui, como já disse, é uma penitenciária agrícola. O cara está aqui preso pela consciência. Na hora que ele quiser, ele vai embora. Não só ele, como qualquer um aqui do Semiaberto. Aí tem uma ideia, então, aí, ô diretor. Amarram as bolas de ferro, igual os Estados Unidos, no filme, umas bolas de ferro de 50 quilos na perna do cara, meu irmão. Ele tem que trabalhar e não tem como fugir, a não ser que ele pule o muro. Aí vai ter que rebolar a bola por cima. Não tem como, né, não? Polícia Rodoviária Federal já montou um esquema especial de fiscalização das estradas nesse feriado da Semana Santa. A repórter Juliane Barreto tem as informações para nós, no ar. A PRF espera repetir o fato inédito ocorrido no Carnaval, quando nenhuma morte foi registrada nas rodovias federais do Estado. Quem explica para a gente como vai ser a Operação Semana Santa é o inspetor Roberto Cabral, chefe de comunicação da PRF aqui no Estado. Inspetor, a operação já começa amanhã. Como vocês vão otimizar a fiscalização, equipamentos para evitar acidentes? Começa amanhã e, exemplo da Operação Carnaval, vamos estar reforçando a fiscalização nas principais rodovias do Estado. Estamos implementando o efetivo com pessoas que trabalham aqui na parte administrativa, vão trabalhar operacionalmente. Com isso, a gente quer tornar mais presente a polícia nas rodovias e inibir aqueles motoristas mais apressados, são aqueles incautos que contribuem muitas vezes para a ocorrência de acidente, que cedem na velocidade, fazem ultrapassagem no caso proibido. Então, nós vamos estar atentos a esses motoristas. E, durante esse período, a gente espera repetir o resultado da Operação Carnaval. Inspetor, e as multas para essas infrações são bastante altas, além do perigo de cometê-las. A fiscalização nem sempre acontece através de abordagens. Os motoristas têm que ficar atentos em relação a isso. É muito boa a sua pergunta. Deixar claro que, em função da velocidade praticada no trânsito, muitas vezes a equipe policial não tem como abordar aquele cidadão que fez uma ultrapassagem no local proibido. Então, é feita a anotação da placa dele e faz-se a multa sem abordagem. Ele vai receber depois a comunicação. Então, é bom deixar claro. Os valores das multas são bem altos. Hoje, multas por ultrapassagem variam de R$ 957 a R$ 1.915. É bom ficar atento, não cometer infração, porque nós vamos estar com equipes ao longo das rodovias, inclusive equipes com binóculo, que podem flagrar a uma distância maior, essas pessoas cometendo essas infrações. Inspetor, e vocês chamam a atenção dos motoristas para a questão da pista molhada, porque tem previsão de chuva aí para o feriado? É, outra coisa que queremos chamar a atenção é exatamente com relação à perspectiva, à previsão meteorológica de que chuva durante esse período. Então, quem estiver em trânsito, começou a chover, diminui a velocidade, redobrar a tensão e, se possível, se for a chuva intensa, não tiver a condição de prosseguir, estacionar um veículo, não no acostamento, num estacionamento de um posto ou de uma outra área, para depois prosseguir a viagem. E, com relação ao transporte de criança, queremos destacar a importância de transportar a criança nos dispositivos de segurança, que é a cadeirinha, o bebê conforto, o assento de elevação, sempre com muito cuidado, atado ao assento de segurança. Obrigada pelas informações. O inspetor Roberto Cabral, chefe de comunicação da PRF no Estado. Então, a orientação da polícia é essa, manter a calma, planejar a viagem, porque não dá para tirar o atraso na estrada, para que o feriado realmente seja momento para descansar e iniciar bem a próxima semana. Obrigado, inspetor Cabral, obrigado. Daqui a pouquinho tem uma matéria também sobre os acidentes, no mesmo trecho que aconteceram esse final de semana, ali na 304, entre Mossoró, Lages, Angicos, Assu ali, pelo menos seis pessoas foram mortas em três acidentes, pelo menos seis, oito pessoas. A gente vai trazer uma matéria sobre isso aí, tá? Parabéns à Graça Olegário, com o mado do meu amigo Sando Grafito, está aniversariando hoje. Ó, vou dar os parabéns dela. Não, é amanhã, os parabéns dela. É amanhã. Amanhã ela está fazendo dois meses que foi contratada pela TV Vanta Negra. Minha amiga Margot Ferreira, os destaques do seu jornal do dia. Boa tarde, minha querida. Ele sabe bem direitinho, olha. Amanhã, dia dois. Ele fica contando. Boa tarde, Ciro. Boa tarde para todo mundo de casa. Olha só, hoje um dos assuntos de destaque que é o quadro da dengue aqui no nosso estado. A situação é muito grave e o secretário de saúde, Ricardo Lagreca, já decretou a epidemia da doença aqui. A gente vai falar também sobre a campanha de prevenção de acidentes de trabalho lançada ontem pelo TRT. A construtora responsável pela Arena das Dunas coloca sua participação no estádio à venda, nove meses depois da Copa do Mundo. Outro assunto que a gente vai abordar é a segurança. Claro, o governador Robson Faria recebeu um relatório com propostas e medidas para recuperar o sistema prisional do Estado. Mas vamos falar também de turismo. O Parque Ecológico de Dunas, da Praia de Janipabu, foi considerado o segundo mais bonito do Brasil por um guia de viagens, só perdendo para os lençóis maranhenses. E aqui no estúdio, meu entrevistado é o secretário municipal de serviços urbanos da Censur, Ranieri Barbosa. Entre outros assuntos, vamos falar sobre o valor da taxa de iluminação pública, a COSIP, tão debatida na Câmara de Vereadores ultimamente. Nosso encontro é depois do Patrulha. Eu espero você. Até já. Daqui a pouquinho, portanto, Ranieri Barbosa da Censur sendo entrevistado por Margot Ferreira no Jornal do Dia. Eu vou aqui agora... Eu vou aqui... Alô, Lourenço! Lourenço! Pira, vou aqui na Saí do Pirata. Volta em dois minutos. Sabe aí, não? O bicho vai pegar. Atenção!